Olá amigos do nosso canal Questionas, tudo bem pessoal? Excelente domingo a todos vocês. Bom, nesse vídeo aqui eu quero conversar sobre dois temas que, de certa forma, sim, estão interligados. Vamos começar pelo tema principal, que é aquela teoria sobre escurecer o sol. Mas qual a alegação para isso? Bom, eles dizem que é para poder combater as mudanças climáticas, o aquecimento global. Ou seja, vão querer escurecer o sol como uma substância que eu vou contar aqui para vocês, para poder proteger isso. Mas qual é a consequência real disso tudo? Bom, gente, isso vai afetar a vida inteira na Terra. A vida dos animais, plantações, tudo, afeta tudo. Inclusive, principalmente, a vida do ser humano. Mas os estudos estão seguindo, já tem um grande financiamento nisso. E acredito que nós veremos, talvez ainda nessa década, grandes tentativas de fazer isso. Mas vamos conversar sobre esse tema. E o segundo, a questão da chegada da moeda digital. O Federal Reserve, lá nos Estados Unidos, já está preparando o caminho para isso. Então vamos falar nesse vídeo, que é muito importante. Dê aquele like, se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Pessoal do Facebook, peço a você aí que clique para seguir a página e compartilhe. Gente, vamos lá. Só um recado rápido. Isso tudo você encontra de forma profunda no nosso livro Teoria Mãe. Bom, vocês sabem aí que nós vamos, estamos passando os perrengues aqui, justamente pelos assuntos que abordamos. E entre outras coisas mais, né? Nosso canal aí desmonetizado já há tanto tempo, né? Então você adquirindo esse livro, você vai adquirir um grande conhecimento, tá bom? E vai ajudar esse trabalho. Então Renato, quero que você continue. Você adquire esse livro, você ajuda demais, tá certo pessoal? É um livro aí que é feito especialmente para o nosso canal, para o nosso trabalho. Trazendo esses e muitos outros assuntos, né? Onde você vai, por exemplo, é um livro digital, tá gente? Onde você vai, por exemplo, pegar aqui, ó. Capítulo 6, onde abordamos a agenda de despovoamento e controle populacional. Esse livro está completo, gente. No final desse vídeo fala um pouco mais, tá? É teoriamãe.com.br ou tem um link aqui na descrição. Então digita teoriamãe.com.br, tá? Gente, vou aproveitar a matéria que o Tribuna Nacional colocou. Um excelente site para você acessar todos os dias. Tribuna Nacional aí, tá? Durante o relatório, a CBS explicou que o governo dos Estados Unidos está atualmente investigando a geoengenharia estratosférica. E que o fundador da Microsoft, ele, sempre envolvido, Bill Gates já havia apoiado um grande projeto em Harvard usando balões para implantar aerossóis. Qual que é a ideia de Bill Gates? Bill Gates, ele acredita que, não, realmente, o aquecimento global está aí, a mudança climática, é uma ameaça para a humanidade e tal. E ele diz que, olha, nós temos que pulverizar, né? Ali a atmosfera, colocar esses aerossóis, ou seja, partículas, na atmosfera para bloquear parcialmente o Sol. Então, peraí, entenda o seguinte. Deus, nós acreditamos em Deus, né, gente? Pegamos a Bíblia aqui, ó, a Bíblia aqui, né? Abrimos em Gênesis, né? A gente abre em Gênesis, aí nós vemos aqui Deus criando todas as coisas, aí ele cria tudo perfeito, tudo lindo, tudo magnífico, aí ele cria o Sol, né? Para nos aquecer, cria a noite, a lua, né? Aí, de repente, passam-se milhares de anos, surge um ser humano, talvez, né? Chamado Bill Gates e diz, não, veja bem, está aquecendo demais, a gente precisa dar uma controlada nisso, né? Cara, é um negócio, assim, surreal que eu tenho que controlar palavras para poder falar sobre esse assunto. É uma arrogância sem tamanho, né? Então, quer não, veja bem, estamos aquecendo demais, temos que se controlar o Sol, né? Temos que segurar, está aquecendo muito, né? Bom, o projeto envolveria a pulverização de aerossóis na atmosfera da Terra em uma tentativa de escurecer o Sol. Balões de implantação de aerossol semelhantes estavam sendo testados no México no final do ano passado por uma empresa iniciante até que o governo do país proibiu completamente os experimentos de geoengenharia solar em 2023, no México. O relatório da CBS também citou um relatório recente da ONU sugerindo que espelhos gigantes fossem colocados no espaço para refletir a luz do Sol, né? Eu me lembro quem não gosta do Sol, né? É vampiro, né? Acho que o Drácula não gosta, né? Talvez seja isso. Bom, mesmo os proponentes da geoengenharia solar admitem que não sabem como ela pode alterar o clima a longo prazo ou quais efeitos na saúde pode ter nos humanos. Bom, gente, não precisa ser nenhum especialista, né? Por exemplo, o que a gente fala da fotossíntese? O que vai acontecer? O que vai acontecer com o tanto que eles dizem, né? Não temos que proteger as árvores, as plantas, os animais. O que vai acontecer? Eles dependem. Dependem muito do Sol, né? Mas eles já pensaram nisso? Não, acho que talvez não, né? Então, gente, isso daqui já está tendo financiamento, por exemplo, do governo dos Estados Unidos. Financiamento oficial para estudos, né? Então, veja, se existe esse estudo para esta manipulação, será que não existem outros que podem fazer chover, que podem fazer, talvez, furacões, pode fazer nevar? É óbvio que sim, gente. Geoengenharia é o que a gente fala, né? Que nós já falamos tanto sobre isso, que é assunto aí de grandes e grandes teorias, né? Que eles dizem, não, não passam de teorias de conspiração. Recentemente, num deserto aí, se eu não estou enganado, não sei se foi ali por Dubai, que eles testaram ali na região, eles conseguiram fazer chover no deserto. Através do quê? De manipulação do clima. Técnicas. Então, ou seja, é possível. Deu para entender? Bom, então, comente sobre esse assunto aqui. Passando para o ponto 2 desse vídeo, porque são coisas vindouras, né? Que muitos diziam lá atrás, há anos, que não passavam de teorias. Federal Reserve anuncia lançamento, em julho, da infraestrutura da moeda digital do Banco Central. Então, aquela questão que nós falamos, né, para vocês, vai tudo passar para o digital. A questão monetária é crucial para o controle final, onde as profecias estão ali implicadas, né? Então, como é que você pode bloquear alguém para que ela não possa comprar e nem vender, se não aceitar determinada marca, como diz a Bíblia? Ora, hoje no mundo que nós estamos vendo, é como? Através do digital. Porque hoje, coloca-se, vamos supor, coloca uma restrição em tal pessoa, né, ela está proibida, por exemplo, de comprar. Ela não pode comprar. Ela consegue? Claro que consegue. Ela vai ter o dinheiro físico ali. O Estado não vai nem saber o que ela está comprando na loja do João, aqui da esquina, da Maria, na outra esquina ali, no outro lugar. Entendeu? Agora, com o método digital, tudo o seu vai estar interligado ao seu ID digital. Uma vez que está interligado, bloqueia o ID da pessoa que não atendeu as normas, regras, diretrizes, leis que o governo colocou e falou, ó, se você não fizer tal coisa, não aceitar tal coisa, você vai ser bloqueado. Então, o mundo está fazendo essa transição, ela já começou. Existe alguma resistência ainda, como o Ron DeSantis, governador da Flórida, que lá, por lá, fez uma lei para recusar o dólar digital, né? Só que vão conseguir resistir a isso? Talvez não. Federal Reserve anunciou na quarta-feira o lançamento em julho do seu serviço FedNow, que permitirá que todos os bancos dos Estados Unidos ofereçam pagamentos instantâneos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e constituirá a infraestrutura de uma moeda digital do Banco Central, CBDC, vinculando cada banco diretamente para o Federal Reserve, de acordo com especialistas financeiros. O FedNow permitirá que todos os bancos, qualquer banco nos Estados Unidos, não apenas os grandes, ofereçam fundos instantaneamente disponíveis em pagamento em tempo real a seus clientes, explicou o presidente do Fed. De acordo com um comunicado de imprensa no Federal Reserve, muitos dos primeiros usuários planejam usar o serviço FedNow em julho após o seu lançamento, incluindo uma mistura diversificada de instituições financeiras de todos os tamanhos, os maiores processadores de tesouro dos Estados Unidos. E aí vem toda uma matéria aqui falando sobre o CBDC. Então, gente, nós estamos vendo cada vez mais esse sistema ganhando fôlego, ganhando força para culminar com o sistema final que vai estar totalmente interligado. Aqui, pulando um pouquinho, vem aqui algumas declarações. Caso contrário, todos os rejeitaram e tal, todos em sã consciência olhariam para isso e diziam absolutamente não. Acrescentando que a implementação gradual também é necessária para testar seus componentes em passos de BB e garantir que o CBDC não fale. Então, ou seja, vai ser implantado de pouquinho em pouquinho. Mas não se engane, uma moeda digital do Banco Central está chegando e parece que este novo serviço FedNow é apenas o lançamento da infraestrutura para lançar a versão completa do CBDC mais tarde. Os críticos têm alertado cada vez mais nos últimos anos que os CBDCs permitem uma tirania total ao permitir que o governo restrinja ou mesmo congele o poder de compra de um cidadão. Opa! Coagindo assim seus constituintes a se submeterem aos seus decretos. Então, veja, é o laço final. A ideia de tudo digitalizado é boa? Claro que é boa. Se todo mundo fosse honesto nessa parte, se não tivesse uma intenção oculta ou várias intenções ocultas atrás disso. A facilidade do digital você não tem que carregar dinheiro, traz mais segurança, pagamento ágil, recebimento na hora, já compensa ali, por exemplo, no Brasil que tem sistema de boleto. Quase nenhuma nação do mundo tem isso, mas o Brasil tem sistema de boleto. Aí você paga, daqui três dias úteis é que vai compensar. Às vezes o cara tem uma conta atrasada, ele precisa ali. Hoje, com o Pix, isso facilitou. Então, ou seja, um sistema todo digitalizado. É bom? Nossa, é bom? Não estou criticando essa parte. É bom. Só que, qual é o vício oculto nisso? Qual é a intenção oculta nisso? Sempre a mesma coisa, gente. Uma palavra. Controle. Controle. Tá? Vocês lembram no Canadá, por exemplo, teve aquela manifestação de caminhoneiros que, né, quando aconteceu a tirania lá e tal, no Canadá, o Trudeau. O que aconteceu? Trudeau só falou, bloqueia a conta bancária de todos que foram identificados. Aí eles foram identificando e bloqueando as pessoas. justamente para fazer o quê? Forçá-las a obedecer e desfazer a manifestação. Então, imagine só um sistema como esse. Ah, vamos nos manifestar contra a tirania que está acontecendo, contra o governo, contra o presidente. Opa, bloqueia a conta desses caras aí. Pá. Bloqueia o ID deles. Identifica e bloqueia. Acabou. Estão entendendo, gente? É sobre isso que versa. Controle. E isso está totalmente ligado às profecias. Está certo? Então, fica aí o alerta. E na nossa geração, a gente vai ver muita coisa. Está certo? Bom, gente. O nosso livro, então, teoriamãe.com.br. Você acessa aqui, você vai poder encontrar, por exemplo, no capítulo 14, tudo muito explicado. Profecias bíblicas e a conexão com a nova ordem. O livro do Apocalipse e a interpretação dos fins dos tempos, por exemplo, o anticristo e o governo único, mundial, sendo formado, a marca da besta. Nós temos também as figuras proeminentes e sua influência na nova ordem. fala sobre o Lula, fala sobre o Bolsonaro, Trump, o próprio Jared Kushner, fala sobre o Zuckerberg e mais 10 personagens. Fala sobre a microchipagem da população e o controle que nós estamos falando aqui. Então, está um livro completo. Está certo? Um livro completo para que você possa entender de uma vez por todas o que vem acontecendo nesses anos todos e o que vem daqui para frente. Está certo, pessoal? Bom, então acessa aqui, teoriamãe.com.br Eu não sei se dá para você ouvir, está passando um helicóptero aqui, parece que está passando pertinho de casa. Depois comenta aí se você ouviu aqui. Está voando baixo aqui. Bom, gente, então acessa aí, teoriamãe.com.br Tudo sem acento. No YouTube, vou deixar o link na descrição. O pessoal que está no Facebook, você tem que digitar aí no navegador que não dá para deixar o link aí, tá? Aí você acessa aí. Abre-se no navegador e acessa teoriamãe.com.br Combinado? Forte abraço. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.